Você já orou e ficou sem resposta? Já fez aquela oração e você esperava ter uma resposta de Deus e a resposta não veio? Então eu quero nesse vídeo aqui te dar 5 dicas que vai te ajudar a você ter a sua oração respondida. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ilder Salles e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai te abençoar através desse vídeo. Amém? Eu vou te dar aqui 5 dicas poderosas e eu quero que você fique até o final do vídeo porque vai te abençoar e vai abrir o seu entendimento a respeito da oração e de ter resposta em sua oração. Vamos lá então. A primeira dica que eu quero dar pra você aqui nesse vídeo está aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Eu quero ler pra você aqui a palavra de Deus. Olha só o que diz. Olha o que diz a palavra de Deus. Quantas pessoas oram e pedem algo pra Deus, só que elas pedem de acordo com a sua vontade, não de acordo com a vontade de Deus. E a primeira dica é essa, que devemos orar de acordo com a vontade de Deus. A nossa oração, ela tem que estar de acordo com a vontade do Senhor, para que ela venha a ser respondida. Então, anote isso. Às vezes você está orando, veja se a sua oração, ela está de acordo com aquilo que Deus realmente quer pra sua vida. Amém? Porque senão você vai pedir e você não vai receber. Como está escrito aqui em Tiago, 4, versículo 3. Amém? Vamos para a segunda dica. A segunda dica é muito importante e atrapalha muitas pessoas de serem ouvidas por Deus. Não que Deus não queira ouvir ninguém. E é o pecado. Eu quero falar sobre isso. E aqui, sobre esse assunto, em Isaías 59, versículo 1. Deixa eu ler pra você aqui a palavra de Deus. Olha só. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tapado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Ou seja, para que ele não venha ouvir. Quando a pessoa vive uma vida sem a prática da palavra de Deus, uma vida de pecado, sendo bem claro aqui, então, essa pessoa vai impedir a sua própria oração de chegar a Deus. Não que Deus não queira ouvir. Como está escrito, o ouvido de Deus não está tapado. Deus está atento às nossas orações. Mas o pecado faz divisão. O pecado impede Deus de ouvir as nossas orações. Quando as pessoas oram, pedem para Deus, mas vivem na prática do pecado. Eu não estou falando daquela pessoa que se arrepende, pede perdão. Mas daquela que pratica o pecado e acha que orando, pedindo algo para Deus, vai ter resposta. E não é assim, irmãos. Precisa ser um transparente com você. Então, o pecado impede a sua oração de chegar a Deus. O próprio inimigo atrapalha, ele faz com que a sua oração não chegue. Porque ele vê uma brecha na sua vida, então ele vai lá e atrapalha a sua súplica, a sua oração de chegar ao Senhor. Então, não deixe o pecado impedir a sua oração. Ok? Vamos para a terceira dica. A terceira dica que eu quero dar para você é você fazer um jejum e um propósito que chame a atenção de Deus. Você sabe que quando nós fazemos propósito com Deus, quando fazemos um jejum, uma consagração, um propósito de fé diante de Deus, Deus se manifesta. Assim foi no passado, assim foi na época de Jesus e assim era a nossa época. E eu quero ler para você um texto que Jesus falou sobre isso, que está aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus aqui estava dando um exemplo que, na nossa vida espiritual, algumas batalhas nós vamos vencer através da oração e do jejum. Ou seja, a oração não vai ser o suficiente. Nós vamos ter que se santificar, vamos ter que nos consagrar para ter resposta. E se nós entendermos isso, meu irmão, nós vamos ter resultado na nossa oração. Às vezes você já orou, você já pediu para Deus, mas faltou você fazer algo mais. Faltou você fazer um jejum, faltou você fazer aquela oração forte de madrugada, fazer aquele clamor que chama a atenção de Deus. E isso nada mais é do que você mostrar para Deus que você tem fé, que você crê, e que o milagre acontece na vida daqueles que creem. Então, preste atenção nisso. O jejum é muito importante. O propósito é muito importante para quebrar barreiras no mundo espiritual. As barreiras no mundo espiritual serão quebradas quando você colocar em prática a fé. Ou seja, praticar o jejum é um ato de fé. Então, se você quer ter resposta, faça isso também. Tenha o hábito de fazer o jejum. Isso vai te honrar, vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos para a quarta dica. Eu quero dar aqui para você a quarta dica. Comenta aqui embaixo se você está gostando do vídeo. Comenta aqui também se você tem feito algum jejum, algum propósito diante de Deus. Ou se você também já orou e não teve resposta. Eu quero ver aqui a sua opinião. Tá bom? Vamos para a quarta dica. A quarta dica que eu dou para você é você sempre orar em nome de Jesus. É isso mesmo. Parece bem simples, né? Bem objetivo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus declara isso. Aqui em João 14, 13, diz assim, a palavra do Senhor. E tudo quando o pedi, diz em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que você pede em nome de Jesus, ele faz para que Deus venha a ser glorificado. Agora, tudo o que você pede em nome de Jesus tem que estar de acordo com as outras dicas que eu te dei. Primeiro, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Deus, não pode haver pecado, né? Tem que ser com fé. Enfim. E aí você pede em nome de Jesus, ele faz. Por quê? Para glorificar o Pai. Então, sempre que você orar, você deve orar em nome de Jesus. Eu dou o meu exemplo. Sempre que eu vou orar, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença. Ou, Senhor, em nome de Jesus, eu peço algo para Deus. É assim que eu oro. Essa é a forma que eu oro. É a forma que eu quero te ensinar, porque tem dado resultado para mim e também vai dar resultado para você. Amém, povo de Deus? Você crê nisso? Vamos para a quinta e última dica aqui, muito forte também, para te abençoar. E a quinta e última dica é você orar, você pedir com fé. Exatamente. A sua oração, ela tem que ser feita com fé, meu irmão. Você não pode orar, falar a Deus, ah, se Deus quiser, vai acontecer e tal. Não, meu irmão. Essa oração não agrada a Deus. A oração, ela tem que ser com fé. Por isso, eu recomendo a você, sempre que você for orar, procure ler a Bíblia antes. Procure pegar um versículo ou lembrar de um versículo bíblico, para que na hora que você orar em batalha espiritual, você apresentar o versículo e ali você determinar a sua vitória. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E eu quero ler para você um texto aqui em Tiago, 1, versículo 6, que diz assim, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando. Tá vendo? Porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando você ora sem fé, você não recebe. Quando você ora, meu irmão, duvidando da sua própria oração, nada vai acontecer. É aquela pessoa que fala, ah, será que vai acontecer? Ah, talvez isso aconteça. Não. Ora e creia. Não, eu creio que eu orei, que eu falei com Deus e vai acontecer. Meu irmão, se você fizer isso, a sua oração vai ter resposta. Amém? Eu creio que essas cinco dicas aqui te ajudaram. E se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, clica aí no like e compartilhe com outras pessoas também essa palavra de fé, porque eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para toda semana você receber aqui uma mensagem de fé, uma palavra de Deus, dicas preciosas que vão te ajudar na sua caminhada. Eu quero desejar para você aqui que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, a prosperidade, em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.